Tem gente que diz assim, é... Não, olha, eu canto com coração. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Pessoa que chega na igreja... Se fosse só com coração, pelo amor, né? É, a pessoa diz assim... Vamos fazer a pergunta aqui pra Rai, né? O que você tem a dizer pra pessoa que canta mal e ela diz que Deus olha pro coração? Fala pra gente aí. Eu creio também que Deus olha pro coração. Polêmica, vai. Porque quem aqui tá numa igreja e quem é pastor, líder ou você que tá aí na frente de um trabalho da música e principalmente nesse meio cristão, evangélico, né? Provavelmente já teve que lidar com isso aqui. A pessoa diz assim, não, mas eu... Deus olha pro coração. E a pessoa sabe que ela não canta bem, mas ela diz, não, Deus olha pro coração. Como é que é esse negócio aí? Eu pergunto pra pessoa primeiro. Se você estivesse numa igreja e o pastor pregasse mal, e não soubesse, falasse versículo errado, citasse referências erradas da Bíblia, você iria levar em consideração aquilo que ele tá dizendo? Ou você iria... Iria ter alguma coisa ali que não confere, sabe? Divergente. E o... O pessoal chama de levita, né? O ministro de música é a mesma coisa. Deus pode até olhar pro coração. Aquele pregador, ele tava fazendo aquilo de coração, com boas intenções, mas se ele não estudou, se ele não se preparou, se ele não tem o mínimo de habilidade, aptidão, pra pregar a palavra, pra levar aquilo, né? Da maneira que chegue a alguém e provoque um determinado resultado, o cantor ou o ministro de música, né? Que canta na igreja, é a mesma coisa. Pode ser com o coração. Seu coração, Deus tá vendo. Só que as pessoas não são Deus. As pessoas, elas vão olhar, sim, a parte técnica e aquilo vai também influenciá-las de alguma maneira, negativamente ou positivamente. Ou negativamente ou positivamente. E pode até atrapalhar, inclusive, o processo de conexão de alguém com Deus. Se você tá cantando tão mal que as pessoas não vão conseguir se concentrar no que você tá cantando ou passando. Assim como também tem gente que canta muito bem e quer dar muito, né? E quer fazer muita coisa, quer fazer muito melisma, A gente tá com o Lucas aqui. É o Lucas, né? O Lucas deve ter essa experiência. Porque ele toca para as pessoas que cantam. Sim, sim. Você já pegou uma situação, assim, de o cara chegar e dizer assim, ah, eu canto e tal. E você começou a tocar. Misericórdia. Então, assim, as pessoas confundem muito, né? Essa questão do coração, né? E elas cantam, tipo, achando que... Elas usam essa justificativa pra não se dedicar. Pra não estudar. E assim, é uma fuga da responsabilidade. Tudo bem que ninguém tá perfeito no começo. Sim, sim. Eu também ainda estou me aperfeiçoando. Mas, cantar com o coração, porque Deus recebe o que vem do coração, não é desculpa pra você não se aperfeiçoar no processo. Às vezes, muitas igrejas começam do zero, né? E aí tem que pegar a irmãzinha lá, vem aqui, você vai cantar. E tudo bem. Eu entendo, né? Cada momento, cada processo. Mas, a questão é a pessoa continuar a vida inteira com a desculpa de que eu não tenho voz pra cantar. Eu acho que tem uma dificuldade das pessoas entenderem a diferença entre adoração e ministração. Quando eu tô, por exemplo, no meu devocional, e eu coloco um louvor lá, e eu começo a cantar lá, a minha técnica não importa naquele momento. Porque ali, sim, Deus tá olhando o meu coração, Deus tá olhando a verdade que eu tô entregando. Agora, quando a gente tá na ministração, seja tocando, seja cantando, seja pregando, ou fazendo qualquer outra coisa, a gente é um instrumento. E Deus tá usando a nossa técnica pra alcançar alguém ou pra uma finalidade específica. Se a gente não tem essa técnica, seja na pregação, no canto, em tocar, a gente vai limitar, acabar limitando o agir de Deus, né? O ministro, ele é um condutor, né? Ele é um pastor amigo meu. Uma vez a gente tava tocando, numa reunião, e aí, e esse pastor, ele é músico, né? E aí, acabou o período do... Acabou a reunião, né? A gente conversou ali, ele falou, olha, a gente foi muito bom, tiveram alguns detalhes ali, a gente vai ajustar, né, tal. E a gente batendo um papo sobre isso, ele falou, ele falou, meu, mas olha que coisa curiosa, né? Se a gente pegar no Velho Testamento, tinha que ser perfeito. Se tivesse algum erro, o levita morria. Aquela pessoa que fizesse algo que não fosse perfeito... Se tivesse no pecado mesmo. Exatamente. E, tipo, aí a gente utiliza a questão do Novo Testamento, né? É muita graça. É, a graça, é a graça. E aí, a fala, não, mas Deus, ele enxerga o coração, ele olha o coração. Eu tenho uma experiência que, uma vez, eu tava, eu fui num, num evento de uma igreja, e aí era, eu não vou citar os nomes, né, dos envolvidos, mas... Era uma igreja, eles estavam fazendo uma apresentação e tinha o Ministério de Dança, que estavam se apresentando, fazendo lá um ato profético. E aí, eles estavam fazendo com um CD, né? E aí, no meio do CD, eles iam fazer uma transição com a banda. E aí, meu, tava um ambiente muito, muito maravilhoso. Um ambiente, assim, meu, que você tava vendo que tava acontecendo alguma coisa ali, muito nítida. Você quase cortava, assim, ó, um som, assim, dava pra cortar, assim. E aí, quando a banda entrou, começou a pesar. E, assim, obviamente, eu tava, eu tava me entregando ali no ambiente, adorando ali, eu tava... Saiu do espírito na hora. Mas, na hora, o ouvido, ele é... Ele começa a acusar, a falar assim, meu, isso não tá legal. Isso tá... Isso não tá soando bem. Mesmo você se entregando ali, você... Se desconecta. Você começa a se desconectar porque o ouvido, ele é natural. O ouvido, ele é um portal. É, exatamente. Que gera uma sensação. Aquela sensação não tava boa, da banda. É. Então, vê que a pessoa acaba atrapalhando o fluir de Deus, né? Então, é mais ou menos quando você tá numa reunião e alguém entra no meio e começa a atrapalhar a conversa, né? Aquela pessoa inconveniente. Então, a vontade que dá é Deus dizer assim, peraí, calma, deixa... Fica quietinho, o que tá bom aqui? Não, não... Ainda não. O Fernandinho, ele disse uma vez, eu ouvi ele falar, boa vontade, mas amadorismo é igual a vexame. Exatamente. Então, assim, a pessoa tem boa vontade. Tudo bem, a gente não tá invalidando isso. Sim. Mas se tiver o amadorismo, não tiver a preparação, a capacitação, pô... A boa vontade é que em seguida... Entendeu? Aí complica, porque vai até envergonhar a igreja, Deus, né? Imagina, a gente vê hoje esses músicos aí que são músicos internacionais, músicos... O quanto essas pessoas estudam, o quanto essas pessoas se capacitam, né? A preparação vocal, por exemplo, a Raimesa, ela tava aqui rurrunando igual um gatinho aqui, há pouco tempo... A gente tava... É, a gente tava pouco... Onde é que tá o gatinho aqui? Não, era a Raia ali. Ela tava lá, foi no banheiro, daqui a pouco ela... Mas é o quê? É uma preparação, ela sabe, por exemplo, o amigo aqui não faz nada, depois tá lá... Sem voz rouca, o outro tossindo aqui, é a mesma coisa, a gente é pastor, fica lá com o microfone. Até pra rir o cantor tem que tomar um certo cuidado. É, então assim, tem todo, tem toda uma situação ali, por exemplo, que nem a preparação pra um culto a Deus, não tem toda uma liturgia, não tem toda uma preparação, pô, por que que vai ser diferente com louvor, né? Fora que também, quando o ministro, ele tá preparado, ele tá consciente daquilo que ele tá fazendo, ele fica mais aberto pro que Deus tem pra fazer ali. Então se ele tá nervoso com a música, com a letra, com a voz, com a técnica, com o ar-condicionado, que já não é... Eu tava reclamando aqui com ele, gente. Já desliguei. Nervoso com o ar-condicionado que tá gelado, e aí as pessoas que tão olhando, olhando com cara feia, não sei o que ele tá pensando de mim, da minha voz, então é muita coisa, imagina se você vai ouvir Deus, o que que Deus quer falar, você não vai conseguir ouvir... Fica muitos ruídos, né? E você tem que ir eliminando as variações, as variantes, né? Estar seguro de cada uma dessas coisas, até a forma de se vestir pode influenciar em como que o ministro vai agir, vai lidar, como que vai ser o desenvolvimento daquela reunião, daquele culto, por exemplo. E tudo isso vai colaborar com a unção. que a unção, né? O poder de Deus, essa questão espiritual, ela vai sair do altar onde estão os ministros pra o povo, né? Então, até isso é importante, como o próprio Igor falou, né? Então existe uma diferença entre você adorar e você ministrar. A adoração é um ato individual, a ministração é um ato coletivo. É isso aí, turma! E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente que você pode encontrar aqui no link dessa descrição pra assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente pra abençoar a sua vida.